Fanny Ardant Passei o dia todo estudando filosofia Estou cansado As costas doem Vou agora amassar Passagem Distraio E volto de novo para casa Tem sido assim minha vida Sem nenhum sentido prático Existo tão somente insensível Às alegrias e tristezas O travesti que me atende Usa um vestido de organdir preto E parece a Fanny Ardant Vou de espíndola lenta Ela pergunta se sou ativo ou passivo Ativo e passivo Respondo baixinho no seu ouvido Aplausos 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 Aplausos